Música E galera, tô com o LassFullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu venho trazer para vocês aqui um vídeo bem rapidinho, beleza? Porém é bem importante, mostrando para um bug aqui Provavelmente muitas pessoas não sabem, tá? E como que faz para estar alterando? Eu guardei esse aqui, tá? Esse aqui você pega lá no laboratório, tá? A caixa de reagentes ou no passe, beleza? Eu acho que no passe, galera, agora eu não lembro se ele é no grátis, né? Ou se quando você compra o passe ele vem Eu peguei 10 caixas aqui de reagentes Entre alguns outros eventos aí também, galera Ele dropa aí, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui para ver se eu tenho mais as mensagens Não sei se ele é outro, categoria é outro Só sei que tem um monte E esse recurso aqui, galera Dá para você pegar muitos itens aí, tá? Quando você está precisando Inclusive para você que está precisando fazer um bunker bravo, tá? Dá para você pegar isso daqui, galera Beleza? Pílula anti-radiação Atualmente, está bem fácil para conseguir esse item aqui, né, galera? Mas se caso você precisar, eu vou mostrar aqui como é que faz, tá? Galera, qualquer caixa dessa que você abrir É só, vamos abrir essa daqui para ver, ó Tá, ó Beleza? Então veio álcool, né? Álcool Vamos ver essa outra aqui Vamos abrir todas, beleza? Vem o outro álcool Tá, galera? Beleza? É catalisador, né? Lá do laboratório Então qualquer caixa dessa que você abrir, galera É só você colar pasta, tá? Para vir o item que você quer, tá? Olha isso daí, ó Beleza? Vamos abrir todas elas aí Vamos ver a quantidade de itens aí que a gente vai conseguir, tá? Não é aquela coisa exclusiva e especial, tá, galera? Porém, você consegue estar trocando aí também, beleza? Então abrimos todas aqui Pode analisar, galera Isso daqui para mim não é interessante, beleza? A não ser no início Porém, você consegue muito Isso aqui também para mim não é interessante Isso aqui serve só lá para o laboratório, né? Serve como, ó Cura o efeito dos esporos E restaura a vida Isso aqui é legal Catalisador para fazer algas Isso aqui não, beleza? Isso daqui para o bunker bravo, né, galera? E este daqui é interessante também, tá? Então o que você vai fazer, galera? Quando isso acontecer Você vai fechar o jogo completamente E vai fazer a colagem de pasta, tá? Que os itens que PEC veio nesta caixa Ele vai mudar Vamos dar uma olhadinha aqui para ver o que veio aqui também, ó Beleza? Você já pensou ver esse C4 aqui? Não, não, não C4 também não Negócio é caixa de reagentes Então são esses os possíveis itens aí que vem, tá? Eu vou fechar o jogo aqui completamente, galera Eu vou realizar a colagem de pasta Ou você pode estar desinstalando E instalando o jogo novamente, beleza? E já volto aí com vocês Até lá, tá? Já deixa o seu likezão para fortalecer aí, galera Se você é novo no canal aí Já se inscreva, né, mano? A gente está chegando aí a quase 30 mil inscritos Olha que coisa boa, beleza? Deixe seu comentário aí também na área de comentários E compartilhe o vídeo, tá, galera? Para fortalecer o canal aí Vamos lá Voltamos, beleza? Já fiz a colagem de pasta E caso você não sabe como que funciona a colagem de pasta Eu tenho um vídeo no canal aí ensinando Na descrição mesmo, beleza? Como é que faz? Vou desinstalar e instalar o jogo Porém, você tem que estar com a sua conta tudo conectada, né, galera? Beleza? E vamos abrir aqui de novo, ó Ver o álcool de novo, tá, galera? Agora vamos só mudar É... Só abrir esta caixa aqui Colando pasta Para mudar e vir um item diferente, beleza? Pode ver que eu vi o álcool de novo Mas como abriu um monte de caixas aqui E tem chance de repetir o item Eu vou colar pasta de novo Até mudar esta primeira caixa aqui, beleza? Para mostrar para vocês aí Vamos lá Mais uma vez Vamos lá abrir aqui E vamos abrir a caixa de reagentes, beleza? Agora ele veio aqui o antirradiação, tá? Vamos abrir todas as caixas de novo aí Para a gente ver a premiação que consegue Beleza? Este bug aqui, galera Ele não é aquela coisa sensacional, tá? Porém, é interessante trazer aqui para o canal Caso tenha alguém que queira, tá? Eu sempre abro estas caixas de reagentes aqui, galera E o que vier é lucro, tá? Beleza? Mas pode ver Ou pode ver que ele está abrindo este negócio aqui, ó Tá? Ele vem bem pouco O interessante aqui para mim, na minha opinião É o catalisador E o álcool, tá? O restante aí, para mim, é fácil E não é muito interessante não, galera Comenta aí o que você achou Se isso vai te fortalecer aí também, beleza? Se você utiliza ou vai utilizar aí E se é novo no canal aí Seja muito bem-vindo, tá? Marque as notificações Para você não perder nenhuma novidade A gente se vê aí no próximo vídeo Valeu, galera Fui! Fui!